Oi, meus amigos, internautas, estão chegando aí uma sala virtual. Aqui é o Confúcio Moura, com muita satisfação. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o governo, né? Sobre os meus sete anos e três meses de governo. Daqui a pouco eu daria uma notícia muito importante para vocês. Eles vão chegando, vão encher a sala, para a gente falar desse estado maravilhoso que é Rondônia. Estou aqui na sede, na residência oficial do governo, no 12º andar do Palácio Rio Madeira. Daqui de cima eu estou vendo o Rio Madeira, muito bonito. A curva do Rio Madeira, cheio, né? Esse ano o Rio Madeira não vai provocar aquela enchente tão grande como foi aquela enchente de 2014, né? Que foi realmente muito perigosa, drástica. Como se fosse uma tragédia, graças a Deus, sem morte, né? Todos vocês sabem disso. Mas se estão chegando, eu vou começar o assunto que eu quero falar para vocês hoje, dia 4 de abril de 2018. Eu quero comunicar para vocês que a gente entende que governo entra e governo sai. Eu tenho o dia de entrar e o dia de sair, né? Assim sempre foi. Eu teria até o fim do ano, para completar os oito anos de governo. Mas eu optei, nessa data agora de sexta-feira, dia 6, me afastar do governo. Vou renunciar ao cargo. Para ele ficar no meu partido PMDB, o MDB, agora. Não vou mudar. Quero agradecer a todos os partidos políticos que me convidaram. Foram muitos. Eu tive com um Pela e outro K, cheio de dúvidas. Mas, por fim, eu concluí que eu já discutei nove eleições no MDB. Seria muito difícil disputar uma nova eleição, só uma, a última, fora do MDB. Então, vou ficar no MDB mesmo. É o partido que eu filiei há mais de 30 anos e tornei até hoje. Eu quero comunicar a vocês todos que apresentarei a minha renúncia à Assembleia na quinta-feira, com a data de saída no dia 6, na sexta-feira, onde o Daniel Pereira, nosso vice, assumirá o governo. Primeiro, ele receberá a posse conferida pelos deputados e depois eu vou transmitir o cargo para ele, diante do secretariado, numa solenidade mais reservada, mais aberta à mídia, à imprensa, convidados para a divulgação. É um momento muito importante. E vocês viram o meu oceano de dúvidas, né? Vou ficar, vou sair, vou ficar. Mas isso é normal. A gente tem muitas dúvidas. Sempre eu tenho essas dúvidas no período que antecede as eleições, eu fico muito duvidoso, porque uma campanha não é brincadeira. A campanha é muito difícil, uma campanha realmente tormentosa para qualquer cidadão. Ainda mais este ano, que é um ano de novas leis eleitorais, nós temos que nos ajustar a ela e eu não vou correr nenhum risco. Não vou correr risco de disputar a eleição depois de ser processado, eu não vou fazer isso. Mas eu quero agradecer ao povo de Rondônia. Fiquei muito honrado de ter sido governador do Estado. Um momento nobre da minha existência. Eu estou emocionado. Vocês estão vendo? Mas eu tenho que despedir de vocês e agradecer muito por essa grandiosa oportunidade de máxima da minha vida. Agradecer ao povo, os deputados, os prefeitos queridos, os vereadores do nosso Estado, os empresários, enfim, os trabalhadores das suas mais diversas áreas. Eu quero deixar aqui o meu abraço. Vamos em frente. Vamos para mais uma disputa. E Deus saberá nos conduzir da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos.